Chove lá fora e aqui, faz tanto frio, me dá vontade de saber Aonde está você, me telefona, me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê, mágica no escuro, mágica no escuro, mágica, cadê você? Tá tudo cinza sem você, tá tão vazio, e a noite fica sem porquê Aonde está você, me telefona, me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê, lágrimas no absurdo, lágrimas no absurdo, lágrimas, cadê você?